Parabéns Dona Clara, você está recebendo uma loucura de amor, feliz aniversário, prazer te rever de novo, eu lembro quando eu vim aqui você tinha acordado, tava de pijama, lembra? E hoje é o seu dia, seu dia mais que especial, afinal hoje você está fazendo oito aninhos, não é isso? Acertei? Parabéns de verdade, e quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho é uma galerinha, quem está te dando esse presente é o Charles, e esse presente também em nome da vovó, do vovô, da tia Adriana, do tio Irineu, da priminha Duda e até da cachorrinha Nina, parabéns de verdade, eu vou fazer a homenagem onde você está mesmo, porque o portão está fechado, você está sozinho, então é melhor você ficar aí no quintal mesmo, tá bom? Então, eu estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, porque o Charles quando chamou a gente pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma pra te dar um presente mais que especial, afinal você é uma menina super especial pra ele, e com certeza pra toda a sua família também. E essa loucura de amor, esse presente foi tão, a dedicação foi tão intensa pra te dar esse presente, que o Charles não está aqui, mas ele deixou uma mensagem gravada, bom dia, bom dia meninas, ele deixou uma mensagem gravada pra você, então eu quero que você ouça com muito carinho. Oi Ana Clara, né, é uma pena eu não poder estar aí, mas Eu vim te desejar um feliz aniversário, repleto de paz, saúde, alegria, né, que todos os seus sonhos sejam realizados, seus desejos, e espero que a mamãe, a titia, a vovó não fiquem nervosas, né, por eu ter acordado vocês, né, mas como ele leu, creio que ele tenha lido, É em nome de toda a família, essa homenagem, né, e que Deus abençoe muito sua vida, multiplique os anos de vida, né, e sempre seja obediente ao papai, a mamãe, a vovó, a todos, porque a Bíblia fala, né, um bom filho que obedece o pai e a mãe terá vida eterna, né, e eu fico muito feliz de poder ter realizado tudo isso pra vocês, né, Que Deus te abençoe muito, 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 queria muito poder estar aí pra te dar um abraço, mas infelizmente não deu, você conhece meu serviço, né, mas Deus sabe de todas as coisas, o importante é que neste dia você seja muito feliz, né, seja muito abençoada, né, e que tudo se realize na sua vida, tá bom? Um beijo pra você, pra todos, tá bom? Um beijo Essa foi a mensagem do Charles pra você Você sabe que logo, 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 logo vocês vão me chamar e falar assim, vamos, vou acordar esse cara, meu querido vai cegá-lo aqui, né, que bobo! Filho tá fazendo aniversário, dá os parabéns pra ela A sobrinha, é verdade, é verdade, é verdade Então fica a tempestadinha dela aqui, que bem juntinha Gostou do presente? Então eu tenho mais um presente pra você, quer ver? Não vou me arrepender do que ficou pra trás Isso é pra você E eu tenho mais um presente pra você É tempo de mudar Aqui estou eu Pela luz brilhar E me estandeir O frio não vai mesmo me incomodar O frio não vai mesmo O frio não vai mesmo O frio não vai mesmo Tudo são coisas que eu não comprei Está em tudo o que eu penso Sonho desperto com o teu olhar Quando me olha, me sinto linda Muitas são coisas quando eu te vejo Estou diferente a algo novo Me dá vergonha se lhe descobrir É tão difícil dizer Muitas são coisas quando eu te vejo Agora galera, quem souber, solta a voz E canta bem alto pela nossa homenageada Parabéns pra você Muitas são coisas quando eu te vejo Muitas são coisas quando eu te vejo Agora galera, pra encerrar as homenagens Um abraço de família Muitas são coisas quando eu te vejo Muitas são coisas quando eu te vejo Muitas são coisas quando eu te vejo